O Clássico O Clássico O Clássico O Clássico O Clássico a falta de varela, o estelar de se consicar. No fundo, o Fogo Porto a tentar neutralizar aquilo que são as maiores atualidades. Mais uma vez, protestos do Banco do Benfica, sobretudo, não pela gravidade da falta, mas pela sucessão de falta de Lucho, o João González pedia-se cartão amarelo para o JT. Lucho não conseguiu travar e acabou por atingir o Jogalvado como está. Provavelmente não foi parte da construção do jogo ofensivo. Agora, Siqueira reage a investimentos de varela com uma falta. Varela muito bem a seguir do dribbling, ele no 1 para 1 é muito forte. Lembro que no banco de suprantes o Porto tem qual é o rubro. Um verdadeiro vulcão este estádio no Lucho, numa altura em que no Porto, mero festa no golo de Garay. Foi bonito ver a forma como se soltou. Os aplausos incentivos ao público do Benfica. O Benfica tem contato com o apoio do Benfica, justamente, nesta segunda parte. Tanta combinação com o Rodrigo. Chega lá, atenção, o Quaresma. Foi à cama, Siqueira, o Quaresma acelera. Agora é a Jardel, também, que se junta a Ruben Amorim e Filipe Fioricites. Flazer e Suleiman estão agora sentados, não é como se soltou. Mas já ainda não há indicação de nenhuma alteração por parte da equipa do Benfica. A equipa do Porto vai ser cobrada para Elton. Espejante guarda-redes do Porto de clássico, de grande rivalidade no Estádio de Luz. Agora o Sikara... É, Garay. E agora é que sai. Sai alucinar Garay. O objetivo do clássico. Do futebol português entre... Dados cinco taças, uma taça dos campeões, os títulos do Rei. E o Rei, que ainda se gabava humildemente, enquanto ter representado o Benfica, nunca um leito. E serviu para este jogo. Foi, no fundo, baixando todas as suas linhas, prendo a bola, saídas rápidas para o contra-ataque. E fez daí a sua grande arma para esta sua parte. Algumas incidências a marcá-la de forma negativa. Alguns casos também. Felizmente que os jogadores, passados estes momentos de maior exaltação...